O público votou e nós temos um resultado que eu vou anunciar em ordem alfabética. As duas pessoas que retornam agora para o BBB 23 são vocês, Fred e Larissa. Parabéns! É nóis, vamos! Obrigada! Obrigada, Brasil! Obrigada! Ai, meu Deus! Vai lá, é raro! Obrigada, obrigada! Obrigada, obrigada, gente! Desculpa qualquer coisa de novo! Desculpa qualquer coisa de novo, tá? Sucesso, Lari! Obrigada, gente! Obrigada! E ó, eu conto que a gente vai se encontrar todo mundo, de coração, tá? Tchau, tchau, tchau! Ai, meu Deus! Obrigada! Ei, vem cá! Ai, meu Deus! Eu tô ligado aqui! Tá tudo certo! A gente já vai, tem que ir? Vai lá, ei, ei! Boa sorte! Com todos vocês! Eu só falei! Fala o quê? O quê? Tudo bom lá, viu, irmão? Obrigada! Brilha lá, viu? Obrigada! Brilha, viu? Arrasa! Ai, meu Deus! Obrigada! Obrigada, Brasil! Ei! Conto vocês, hein! Conto todos vocês! Ei, ei! Vamos, vamos! Vamos fazer aquilo! Vamos fazer aquilo de... Você segue! Vamos fazer isso! Será que a gente vai? Ele tá calado! Ele tá calado! Ele tá calado! Ele tá calado! Será? Fala pro dia, hein? A reação dele! Vamos escutar! Estou muito feliz! Ai, cara! O banheiro, gente! O banheiro! 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 Jum, eu não equivoque Cuidado Imago Mesmo, eu não fui É... Fiz de remédio 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 Amiga! Amiga! Não basta! Não basta! Caralho, mano. Caralho. Isso tá lindo. Valeu, mano. Quanto tempo faz, mano? Eu não lembro. Eu te amo tanto. Eu amo tanto você, velho. A gente viu vocês numa casa. Eu sempre soube que queria voltar. Quando tocou a música aquele príncipe, eu sabia que era você. Você monta essa ideia do que você chama. Eu te amo tanto. Você tá no sofá, tá no sofá. Meu maior presente. Você voltou. Você sempre teve... A gente viu vocês aqui. Vocês viram? Eu tô fazendo o quarto do líder. Eu vi vocês. Lari. Lari. Você viu todo mundo? Todo mundo. Lari. Hoje eu gritei tanto o seu nome. A gente gritou o seu nome e o nome do Fredão. Juro por Deus. Eu te amo. Tinha, eu te amo. Ela tá na tua casa. Eu tô na tua casa. Eu tô na tua casa. Eu falo com ele buscar. Eu amo outra família. Mentira. 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 Eu tô na tua casa. Eu tô na tua casa. Eu vi todo mundo. Parabéns. 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 O que você faz no teu sofá? Pé em cima do sofá. Olha o que eu faço usando o teu sério. Falta a ideia. Falta a ideia. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Amigo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Minha mãe. Meu Deus. Vocês tão lindas sobre nós, esse cara me mudou textinhos, a voz da sua mãe é igual a sua, a mãe, a voz da sua mãe, vem aqui, vem aqui Bruna, vocês são tudo pra mim, a minha força de voltar era vocês.